O posto está localizado na Avenida Otônia e Correia, esquina com a 28 de agosto, no Bosque. 20 mil litros. A fila de carros aumentou rapidamente e por volta das 16 horas, a fila tinha início na 15 de novembro com a Leão Pio de Freitas e a maioria das pessoas estava sem combustível algum no tanque. A fila de carros passava pelo complexo da 15, por toda a extensão da 28 de agosto até a Otônia e Correia. Centenas e centenas de carros e a esperança de conseguir o combustível. Eram uma hora ou mais na fila para muitos motoristas de carro e motociclistas. Mas tudo normal, ninguém reclamou. Todos aceitaram o tempo na fila, sem reclamar. A não ser do governo. Amigo, quanto tempo de fila? 40 minutos. 40 minutos? Mas valeu a pena, né? Vai conseguir combustível. Certo mesmo. Quanto tempo de fila? 40, 50 minutos. É? Está sem nada no carro? Ainda tem meio tanque. Meio tanque. Quanto tempo de fila? Uma hora e meia, mais ou menos. Como é que está o tanque do carro? Está seco? Meio tanque. Meio tanque? Meio tanque. Mas vale a pena esperar agora? Quanto tempo de fila? Uma hora e meia. Uma hora e meia? Como é que está o tanque da moto? Na reserva. Na reserva? Se não abastecer, não chega em casa. É. Tem que dormir por aqui. Quanto tempo de fila, amigo? Ah, quase uma hora e meia já. Uma hora e meia? Até lanche aqui, o bagulho está cheira. Até lanche? Fica a dizer, senão fica falando na fila. Como é que está o tanque do carro aí? Olha lá, duvidável. Vamos lá. Tá empurrando por quê, amigo? Acabou ou está economizando? Acabou. Acabou. Está vazio. O seu também está vazio? Quase. 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 Mas tem que economizar. Tem que economizar. E o seu? Já era. Já era? A coisa está preta, rapaz. É, não é brincadeira, não. Esse governo nosso aí vai ter que melhorar a coisa, senão a coisa vai ficar pior, né? Vai, tende a piorar? Ah, a tendência é, né? A tendência é, tem que tomar um pouquinho de vergonha na cara e ver o que melhora aí para a gente aí, porque só aumenta o preço das coisas aí e no momento do pagamento, aí não vira nada. Nós falamos também com o proprietário do posto sobre o combustível que estava sendo liberado para venda. A gente já tinha um pouco, na verdade, né, e as bombas pegaram o ar e aí o mecânico veio, resolveu o problema das bombas e a gente já tinha um pouco em cima do caminhão nosso, que é de frota própria, entendeu? Vamos ver o que dá para fazer para atender a população aí. Dá para saber quantos mil litros, mais ou menos? Mais ou menos uns 20 mil litros. 20 mil litros? Isso. Não tem previsão de receber mais? Não tem previsão mais.